Olá pessoal, o professor Erico aqui com vocês. Estou aqui hoje para passar para vocês um pouquinho da história do futsal, tá? Então, o futsal que é um esporte muito praticado, provavelmente o primeiro esporte que a gente tem contato nas escolas, né? E é interessante a gente conhecer um pouquinho da história desse esporte, que é uma paixão nacional e já internacional também, tá? Então, vamos lá. É importante vocês entenderem que existem algumas coisas no futsal, umas peculiaridades, tá? Então, uma primeira delas, a primeira delas é que existe o futebol de salão e o futsal, e os dois não são a mesma coisa, apesar de semelhantes, tá? Qual que é a diferença? O futebol de salão é administrado pela FIFUSA, que é a Federação Internacional de Futebol de Salão. E o futsal, ele é administrado pela FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, a associação, que é a mesma que administra o futebol de campo, que a gente conhece, que promove as Copas do Mundo, tá? Então, essa é uma das diferenças. Não para por aí, tá? Algumas regras também diferem muito um do outro. Por exemplo, uma curiosidade é que no futebol de salão, administrado pela FIFUSA, laterais e escanteios são cobrados com a mão, além de várias outras regras de piso, tamanho de quadra, tá? Manejo de bola, algumas arremessos, algumas outras situações dentro do esporte, tá? A semelhança é que é uma bola mais pesada e que é jogada dentro de uma quadra, mas várias coisas diferem um do outro, tá bom? Além disso, é interessante deixar para vocês aqui, até separei, é um esporte muito praticado pela questão de facilidade de espaço, tá? Então, a gente consegue jogar em vários lugares, só que, gente, tome cuidado, não dá para jogar dentro de casa, a não ser que você tenha uma garagem grande, um espaço grande para poder jogar, tá? Vamos evitar acidentes aí, tá certo? Essa é a primeira dica que eu trago para vocês, tá? Bem curtinho, bem rápido, porque a gente precisa ser bem objetivo realmente, tá? E nos próximos vídeos aí eu vou estar trazendo para vocês fundamentos do futsal, tá? Vou tentar trazer algo para vocês aí sobre movimentação, a organização e como funciona o jogo de futsal em si. Posições, nome das posições, função das posições, para vocês entenderem e depois dessa quarentena passar aí, que eu espero que passe logo, vai passar, acredito, estarmos juntos aí praticando nossos céus. Muito obrigado, desejo a todos uma ótima semana.